Renatazinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, valada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui todas sacas Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã E tu pedindo um bote e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tô pedindo um bote e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã São Natanzinho Delicanorim Ah, caiu, DJ Leve o capitão Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, valada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Outro contínuo, bote e eu botando Vai até de manhã Love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Outro contínuo, bote e eu botando Vai até de manhã E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Até de manhã Tu vai mais